E aí galera, aqui é o Guba Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma coisa que eu queria mostrar faz um tempo Na verdade eu não queria exatamente mostrar dessa forma, mas eu vou mostrar São duas músicas minhas, não é tipo, são demos que eu gravei com plugins gratuitos de bateria Uma que eu vou mostrar eu fiquei muito feliz e orgulhoso de ter gravado ela na época que eu gravei Só que eu não sabia nada de mixar, ainda não sei muita coisa né, mas eu sabia menos ainda Eu não sabia nem controlar a dinâmica da bateria E a outra música, antes de terminar, vou falar a primeira música Meu, ficou tipo uma orquestra de guitarras, tem pelo menos 10 guitarras falando ao mesmo tempo em um determinado momento Mais o baixo e a bateria, enfim Assim, é tipo um sertanejo, não sertanejo, tipo forró, a bateria de forró e sertanejo Uma coisa mais ou menos assim, só que a guitarra é completamente outra coisa Eu queria fazer uma coisa nessa vibe Aí ficou, eu não tenho o nome exato pra essa música Vou chamar ela de Barãozinho da Pisadona, sei lá E a outra música foi uma música que eu fiz em 2019 2019 eu acho que foi Eu vou dar o nome de VHS Porque foi um negócio de projeto da faculdade E por que eu dei esse nome? Porque eu fiz essa música exclusivamente pra tipo zoar Não pra zoar né Pra fazer uma homenagem aos vídeos instrucionais dos anos 80 Então dos guitarristas que eu gosto bastante Que é tipo, uma coisa bem básica, cheia de fritação Tipo, o mais anos 80 que você pode imaginar Não tem clipe nem nada Mas essas duas músicas eu deixo de fundo bastante Bastante não, são as músicas que geralmente quando eu tô falando eu deixo de fundo E é basicamente isso Eu queria mostrar essas duas músicas pra vocês E eu vou mostrar elas agora E não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e comentar Ativar o sininho porque o YouTube não tá entregando tanto assim os vídeos Então ativa o sininho pra você receber todos E duas coisas, comenta aqui embaixo Primeiro, o que você achou das músicas E segundo, faz alguma pergunta Porque eu tô preparando um vídeo especial pros meus inscritos E aí eu vou responder um monte de perguntas que vocês fizerem E vai ser um vídeo bem bacana, beleza? Então é isso aí, fica aí com a primeira música Que eu vou chamar de Barãozinho da Pisadona E a segunda música que se chama VHS Lembrando que são, tipo, demos A bateria de plugin gratuito Não tá mixado nem nada Mas é basicamente isso Beleza? Então é isso aí E ouça as músicas e se inscreva e dá like no canal E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí E aí